O cara falou, abre o TC. Ah, ele vai me ver, mano. Oh! Olha, tá subindo, velho. Sim. Ah, é tudo amigo. Tá, vamos ver, vamos ver o que vai rolar. Ah, não, ele vai me ver aqui, velho. Ele vai... não tem como ele... Eu não vou poder descer agora. Muito foda- O cara é uma câmera. Ah, meu Deus. Ai, ai. Tá, eu vou ter que esperar bastante aqui, velho. Não vai dar ainda. Mano, eu acho que é agora. Eu acho que é agora, velho. Não, não é agora. Eu acho que é aquela aqui, lá de baixo, lá que estou perto da água, tipo, não tem absolutamente nada perto dessa farmata, né? Tem, tipo... Dois... Dois mining outposts e acabou. Ah, se diz a de baixo, né? Isso. Nossa, aqui é horrível. Ó, teria... A da neve, só. Calma aí, calma aí. Ele tá subindo. Não, tá... Tá. É, ó, teria fishing village, né? Teria pesca, que a gente pesca pra caralho. Pesca, 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 pesca. Sim, sim, só que o negócio é o PVP, né? É, aí também teria o E-Rig aqui, ó. Também. Mas... Eita, porra, tá vindo. Ah, velho. Desliga essa porra. Desliga essa tocha. Desliga essa tocha. Você tá vendo que ele tá verde pra mim? Eu não sei porque os moleques ficam verdes. É o Hulk, velho. É a porra do Hulk, mano. Desliga essa porra. Ele vai me ver, ele vai me... Droga. Branco. MJ. É o Hoff? Hi. Safada, meu irmão. Safada. Hi. Que isso? É um Zerg essa porra? É o Hoff? É o Hoff! Mano, eles estão fazendo casa na cave. Eu não acredito nisso, velho. Eu não acredito que eles desceram nesse nível. Oh, meu amigo. Cara, eu não acredito. Access Elvis. Passada as How To Anesim. Eu não adorresse.